olá bem vindo a mais uma aula de facebook para a expert digital nesta vídeo aula a gente vai criar aqui um chat box tá um atendimento personalizado aí para os seus usuários a gente vai utilizar esse site aqui ó chatfoil.com tá então primeiro momento você clica aqui para se cadastrar da forma gratuita aí ele vai te enviar lá para o facebook você aceita né e já vai cair nessa página aqui então depois que você se cadastrou você cai nessa tela e aqui a gente clica para criar um chat box tá aqui você já pode conectar com alguma fanpage vamos selecionar uma aqui a nossa mesma principal vamos voltar aqui então e aqui a gente começa a criar e aqui a gente vai colocar as nossas sessões então olá seja bem vindo a expert digital deseja ver informações sobre cursos ou consultoria tá por enquanto vou deixar assim é aqui eu vou colocar a mesma coisa e aqui eu vou adicionar um bloco de navegação aqui eu posso mudar o nome mensagem de boas vindas aqui eu vou adicionar um bloco de navegação cursos vamos colocar aqui cursos e consultoria cursos e um outro consultoria consultoria beleza beleza vamos entrar aqui no site da expert digital aqui eu vou colocar ver cursos depois a gente vai até mudar isso aqui colocar por enquanto isso aqui e depois a gente vai mudar tá e aqui ver consultoria então beleza criei aqui os meus blocos agora eu vou criar aqui meus grupos colocar aqui cursos e aqui vamos colocar aqui cursos e aqui eu vou adicionar os cursos então vamos entrar aqui e aqui em cursos online primeiro eu vou colocar aqui cursos de redes sociais e aqui ó vou pegar o url apiar o endereço do link e aqui eu coloco o endereço do url acessar mais outro agora cursos de ferramentas google vou pegar o url acessar e vamos colocar aqui aliás é aqui o terceiro cursos de marketing digital adicionar o url adicionar o url cursos de aliás acessar próximo combo de curso de marketing digital pode colocar até 640 caracteres você está vendo aqui vamos ver se cabe tudo isso aqui a gente vai copiar o url e por fim e por fim vamos adicionar a escola acessar acessar aliás copiar o url vamos só copiar para os outros também tudo vai ficar mais bonitinha marketing digital vamos colocar tudo ferramentas google vamos colocar tudo e aqui vamos colocar tudo também ok então esse é o primeiro grupo o grupo de cursos vamos colocar um outro aqui chamado voltar e aqui você vai adicionar o que você vai adicionar o cursos de consultoria voltar aqui no curso de consultoria a mesma coisa você pode colocar aqui e adicionar um voltar e aqui você fala eu quero voltar para onde? quero voltar para mensagens de boas-vindas voltar ok vamos criar um outro bloco aqui chamado consultoria e vamos acessar aqui a parte de consultoria é colocar aqui SEO eu não tenho uma página específica para cada tipo de consultoria é uma página somente para todas então vou colocar a mesma url em todas claro que esse não é o ideal tá mas acessar é só para você ver o exemplo mesmo adwords sei lá redes sociais você pode adicionar outros tipos também tá mas optando pelo primeiro aqui e por fim o voltar e por fim o voltar está aí está aí tudo com link não mensagem de boas-vindas vamos adicionar aqui o cursos e consultoria beleza agora a gente vai acessar essa parte aqui de setup e aqui a gente vai selecionar por exemplo se o cara digitar curso se o cara digitar consultoria se o cara digitar curso eu quero que apareça aí a gente coloca o bloco aqui a mensagem de boas-vindas tá vamos colocar aqui em português certo depois clica aqui em testar o chatbox continuar a gente acabou de receber uma mensagem aqui já para fazer o teste tá lá Olá, seja bem-vindo a Expert Digital deseja ver informações sobre o curso de consultorias clica aqui curso de consultorias aí ele te me dá a opção você quer ver curso você quer ver consultorias ou você quer voltar para a página ah, eu quero ver cursos aí ele me dá as opções eu não linkei isso aqui voltar para o building aqui aqui vamos linkar voltou para o boas-vindas tá vendo? não, eu quero cursos e aqui eu quero consultoria vamos testar novamente beleza você quer ver cursos ou consultoria eu quero ver cursos aí ele vai me falar todos os cursos que eu tenho cursos de redes sociais cursos de ferramentas google e assim por diante ah, eu quero ver esse aqui então ele vai me mandar lá para a página específica do curso tá bem interessante de fazer então eu vou acessar aqui novamente vamos entrar aqui vou até entrar por outro perfil entrei aqui por outro vamos buscar aqui aqui ó expert digital então então ele me dá o que você quer ver cursos ou consultoria se eu digitar aqui cursos também ele vai me falar lembra que a gente colocou aquelas palavras lá cursos ou consultoria ou lá e etc então eu digitei aqui ele já me deu essa opção deseja ver informações sobre cursos ou consultoria desejo ver sobre cursos então ele vai me dar todas as opções tá ok gente então é assim que a gente cria uma dinâmica de chatbox gratuitamente aqui no facebook então termino por aqui um grande abraço e até a próxima aula e aí Obrigado.